Música Música Ó você passou uma calda Matadora de onça Vocês caem aqui Eu vou pegar essa caçada Ai cara Eu mantei cana Aí você entra em cima da casinha marcada ali Bora, embora Vou pegar essa caçada e já vou pra lá Caiu um ali na outra casinha Alguém enviou alguém Ô Rosa, não era pra tu ter caído lá Eu não, você é marcador de ronça, rapaz Todos os alvos da caçada eliminados, tudo bem Um já ficou de exemplo aqui, será rapaz Cara, caindo aqui na casa já Tô chegando, tô chegando Matando É uma feita, é uma feita Que susto, louco Eu dei o meu filho da puta, ele ainda levantou, mano Aí, 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 passou por ti, mané Eu tô botando Que mentira Que loucura, rapaz Tem cara caindo aqui, ó Tô vendo o inimigo Caiu o cara aqui em cima Tem cara aqui, ó Indo pra lá Novimentação ali Tô vendo o inimigo Só pra vocês saberem Que tem cara marcando em vocês Eu posso chegar Boa abaixo Marcando o resto desse quadrão no mapa Boa caçada Marquei os outros operadores desse quadrão Vai pegar eles Irro 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 da puta Eu ia dizer, ó Dá pra fazer no último Ali em cima, ali em cima mesmo Eu tô inclusive ansioso por isso Vambora, vambora Dá pro dinheiro Achei uma estação de copo Aqui ó Tem dinheiro Tô chegando, papai Tá, chapaizinho Eu tô chegando, chegando, chegando Aqui, 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 no navio tem gente O navio tem Caixa de armamento aliada, caminho Saúde desgrata Ó, tem caçada do lado Nossa aí ó E aí E aí Vamos E aí E aí O navio lá tem gente Tem Sua equipe tá dentro da zona 5 Ok Pegar uma munição aqui ó Tô sem munição Movimentação ali Achei uma auto-reanimação Achei uma auto-reanimação Vou pegar, vou pegar Vindo pra lá O cara da caçada Da minha caçada aqui É o que estão no navio lá Ah, eu tô com a caixa de... De munição, troca Caixa de armamento seguindo pra aí Acho que dá pra largar E aí, que é lá na caixa? É lá na caixa? Eu já... A gente já comprou caixa É Vamos aqui ó Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui ó Larga essa caixa de munição tua aí Larga essa caixa de munição Ah não mano, tem munição aqui Ah é, tem ali na frente Deixa quieto, deixa quieto Faz que eu joguei Os inimigos mobilizaram uma estação de compra Ó mano, vou meter um drone bomba aqui Vai lá no barco lá agora Aqui ó, tem nego aqui ó Marca eles pra nós, marca eles pra nós Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Ali ó Deitei ele Ei senhor Gostou? Ó os cara tão em cima aqui Os outros deles Tem que ter vindo todos não Vamos Vai por cima aí mano Tem que ter vindo E aí Tem que ter minado Use a arma patático pra achar o resto dele Ô Ô, ele correu De branco Tá todo de branco Tá todo de branco tem mais um cara deles ainda tem mais um cara ainda cruzado a caçada tá bem bem em cima aí vocês evitaram os rastreadores inimigos tem uma caixa de gás coletora vamos adiantar vocês galera para a gente não tomar um vamos vamos imobilizar vamos fazer um vant aqui ó o objetivo é eliminar todos os alvos da gastada eu tô com uma caixa de arma aqui se precisar de arma de bala aí ó de caixa de arma faz o cara caiu aqui aqui na água aqui tava muito quebrado ele tá aqui na água, tem mais pra cá objetivo primário concluído, todos os alvos eliminados vamos lá pegar vant bora, 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 vim pra cá tem um vant nosso na área tem cara aqui, no meu lado, aqui nas costas banheirinho vamo lá, eles mobilizaram o vant R o inimigo reassegurou a rede, acabou pra atender errei a bala deitei um tá aí não cai por viva a liquidação tá aqui os preços de estação de compra foram ajustados o vant aliado online encontram os operadores desse padrão vai pegar eles tá aqui na frente os outros vant R e o sion passando na frente a vap tá aqui no sion tem cara aqui tá quebrado aqui ó tá aqui ó tô na água agora eu fiquei aqui pra comprar três vans pra soltar pra vocês me prepara a janela de resurgência vai fechar aí tô tomando as cordas tomei também eu não sei da onde nem nem gasto avante tá na vida velho eu tenho muito tiro nele aí né eu tô sem placa e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara deitado na moita quebrado boa ele é aí tomei tomei aonde marca e aí e aí e aí e aí aqui atrás aqui do lado movimentação ali é lixo ó e aí e aí e aí eu tenho só munição e aí 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 tem cara aqui ó e aí 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 A gente usa a volta por aqui galera, tem uma escadinha ali, que vem ali. Eu nem mato cara galera. Não, vai lá gente. O cara vai vir aqui. Caralho, caralho. E aí, eu tô com o seu netinho. o que é o o é o o o o o eu tô meio jazim tem só dois aí tem só um mais um era tu e mais um x1 homem tá muito bugado homem olha só o jeito que tá ah muito bugado louco